O que é isso? Eu sei que claro, que eu não estou me escondendo dele Então por que você não vai falar com ele? Eu não sei se você sabe, mas ontem ele foi preso O que? Não, eu não sabia, por que? O meu tio Lupe me contou que ontem à noite ele bebeu muito e brigou no bar com... Com o cara Ai, não pode ser O Gael nem está acostumado a beber Eu lamento muito que a situação do Gael te deixe triste assim Eu sei que sofre muito por ter perdido ele O que me deixa mais triste É que eu estou perdendo você Se você quer saber O que me dói é essa distância que existe entre nós dois Depois de termos passado três dias juntos Depois de ser tão feliz ao seu lado e ver isso escapar entre os meus dedos Isso acabou E eu não sei mais se eu vou conseguir recuperar Por que você está fazendo isso, Elisa? Por que você se afasta de mim e depois se aproxima? Que brincadeira é essa, Elisa? O que você quer fazer comigo? Eu preciso ter certeza dos seus sentimentos Eu não posso te ajudar com isso Porque eu já te dei tudo Tudo Eu tenho motivos para sentir que eu não sou a prioridade na sua vida Como aquela vez em que renunciou ao nosso amor pelo dinheiro da minha mãe para pagar a fiança do seu pai Ou quando o seu Augusto te convenceu a ir embora do povoado e não voltar nunca mais Todas as vezes eu decidi ficar com você Cada uma dessas vezes que você está mencionando Só que as circunstâncias me obrigavam E toda aquela situação Isso não tem nada a ver com o que eu sinto por você Tenta me entender, Elisa Eu deixo tudo por você Mas que certeza eu tenho de que amanhã não vai fazer o mesmo E decidi ficar com Gael Como essas suas palavras me doem Eu sofro mais por amar você dessa maneira E comigo é diferente? Eu não quero mais falar com você O seu amor É uma dor que eu preciso para poder viver Toda minha felicidade Senhoras e senhores Aproximem-se para ver a mulher mais popular Do povoado Vejam bem É o retrato vivo da mãe dela Cala a boca mãe Aí está ela Como boa filha Da Stéphane Bouvier Ela também brinca com dois homens Com o único objetivo de destruí-los Assim como a mãe dela matou o meu marido Assim como a mãe dela matou em vida Augusto Castanhol Cala a boca mãe Não Eu não vou calar a boca A Elisa É uma qualquer Como a mãe dela Isso é mentira É a verdade E isso todo mundo já sabe Cala sua boca se não quiser que eu cale Os Arango E as Castanhol Bouvier Não podem viver neste povoado E eu não penso em descansar Até que vocês não morem mais aqui Neste povoado Você E sua família Foram a pior desgraça da minha vida Já chega Por favor mamãe Para de fazer escândalo aqui no meio da praça Eu também não preciso que você me defenda, Damião Tudo que essa senhora quis a vida inteira Foi destruir a minha família Então já pode se sentir satisfeita Minha mãe e o meu pai estão mortos E que mais precisa para me deixar em paz Eu não sei mais o que a senhora quer Quer me ver morta também E sabe de uma coisa? Chega Pelo que eu mais amo na minha vida Que são os meus pais Eu juro que eu vou fazer a senhora pagar por todo o mal que tem me feito Isso eu juro E aí sim vai poder gritar para todo mundo Que eu sou a pior desgraça da sua vida Por favor Por favor Chega 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 Eu não tenho nada a perder Não tenho nada Nada E agora a senhora não vai se esquecer de mim Vai me conhecer como a sua pior inimiga Elisa Damião 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 O que o senhor foi? Damião 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 Damião